E hoje eu vou te ensinar a aula mais engraçada, complicada e difícil de ensinar Sim, essa aula é muito difícil de um professor ensinar Bom, pelo menos na minha experiência Sempre quando um aluno me faz essa pergunta é difícil de explicar Então hoje vamos ver por que eu não posso falar Olha, se eu errar durante esse vídeo eu vou colocar os erros de gravação no final, tá? Porque é complicado, eu acho que eu vou me complicar explicando Mas é algo que vai ser legal de vocês entenderem e saberem E isso é muito importante E no inglês você não pode falar I don't have nothing E eu vou explicar o porquê Mas primeiro, quando você aprende um idioma É muito fácil você se comparar com os gringos Se comparar com as coisas que você assiste na TV Então você assiste um filme, você assiste música E você fala, poxa, mas ele falou, por que eu não posso falar? Aí que eu te explico Vocês não devem se comparar com o que você vê na TV E especialmente se você ouvir música, rap, hip hop É complicado porque eles usam muita gíria E tem um negócio chamado licença poética Que você pode tirar um pouco da gramática Você pode burlar o idioma pra você poder fazer a sua arte Então aprender inglês com música às vezes é arriscado Porque você pode aprender coisas que não são corretas, ok? A forma mais fácil de você aprender o inglês, no caso É você aceitar Você não procurar pesquisar o porquê da coisa Ou então tentar associar com o português Até porque o inglês é um idioma novo Tem regras gramaticais novas e diferentes Então se você aceitou que não possa usar I don't have nothing Pronto, você está resolvido Sua vida está resolvida Pronto, você aprendeu O certo é I have something Ou I don't have anything Então vamos lá de novo I have something Ou I don't have anything I don't have nothing É errado Ok? Pronto Se você aceitou isso Se você, né, ouviu e aceitou isso Pronto, a aula acabou Pronto, esse erro você nunca mais vai cometer Agora, entra a questão daqueles alunos Que querem saber o porquê do porquê do porquê Querem saber a origem disso Querem saber toda a história E isso que vai, assim, né Complicar a história toda Se você simplesmente aceitar Aceitou Mas se você quer saber o porquê Aí que vai complicar a vida de um professor Aí que vai complicar a minha vida E aqui eu vou ensinar vocês E eu vou mostrar pra vocês Por que que vai me complicar Então eu vou tentar fazer como se fosse uma situação de aula Em que o professor está lá No caso vai ser eu E o aluno vai pedir uma informação, né E tentar saber o porquê E aí que entra a confusão Então eu vou fazer como se fosse realmente numa sala de aula E digamos assim que eu fiquei despreparado Eu estava despreparado e ele me fez essa pergunta Então pronto, eu estou lá ensinando I don't have nothing é errado Aí o aluno vai falar Por quê? Se no português I don't have nothing Quer dizer Eu não tenho nada E eu não tenho nada no português está certo Entre aspas, né E aí que entra a questão I don't have nothing É um vício de linguagem Que, primeiro Os americanos podem até usar Em alguns momentos Em alguns No inglês de rua, né Não é um inglês certo Não é um inglês gramaticalmente Polido, digamos assim É uma coisa que talvez É tipo no português Você já ouviu as pessoas falarem Nós vai, nós vamos Nós vem Coisas assim Tipo quando eu erro no português aqui Mas olha Eu erro Eu confesso que tem alguns erros De português que eu tenho Mas me dá um desconto aí Porque o português não foi O primeiro idioma Que eu aprendi Tá E eu acho que eu até Estou indo bem Porque Eu aprendi Eu morei oito anos no Brasil Aprendi A ser fluente e tal E eu melhorei bastante Ok Então me dá um desconto aí Cut me some slack Tá Mas Você sabe que tem gente Que erra dessa forma No português E tem gente que no inglês Também erra dessa forma Então I don't have nothing É errado Mas se você quiser Que eu tente te explicar Eu vou tentar te explicar De uma forma matemática E talvez isso vai confundir Sua cabeça Talvez vai confundir A minha cabeça Mas vamos tentar entender O porquê Então vamos lá I don't have nothing Ele é um duplo negativo Então Quem estuda matemática Ou quem sabe O básico da matemática Sabe que Negativo vezes negativo Vira um positivo Um negativo Vezes positivo Vira um Positivo Um positivo Vezes um positivo Vira positivo É isso? Calma aí Eu acho que eu me confundi Um negativo Vezes um negativo Vira um positivo Um negativo Vezes um positivo Vira negativo Um positivo Vezes positivo Vira positivo Certo? É isso daí Essa é a teoria Essa é a fórmula Se a gente traduzir isso Para o inglês Vou falar I don't have nothing Se eu estou falando Que eu não tenho nada Eu estou realmente falando Que eu tenho alguma coisa Eu acho que Você já deve estar pensando Assim Se você assim Conhece a matemática Você deve estar pensando Ah ok Beleza Entendi Mas se não Eu acho que você Confundiu um pouco agora Então eu vou tentar Explicar um pouco mais Vamos lá I don't have anything Quer dizer Eu não tenho alguma coisa Ou seja Eu não tenho alguma coisa O contrário disso Seria Eu tenho alguma coisa Então aí dá para entender Eu tenho alguma coisa Eu não tenho alguma coisa Pronto Legal Agora eu vou inverter Se eu falo assim Eu não tenho Alguma coisa Eu estou falando que Eu tenho Zero Então Eu não tenho Alguma coisa Eu estou falando que Eu tenho Zero Agora se eu falar assim Eu não tenho nada Se eu não tenho Nada Digamos que o nada É um objeto Então assim Eu não tenho nada Quer dizer que eu tenho Alguma coisa Já confundiu? Vou tentar explicar De outra forma Digamos que esse fone aqui Ele simboliza Nada Ok Se eu tenho nada Quer dizer que eu não tenho Alguma coisa Então eu tenho nada Eu tenho nada Ok Eu tenho nada Quer dizer que eu tenho Zero Agora se eu não tenho nada Quer dizer que eu tenho Alguma coisa Eu acho que isso Deve estar confundindo Algumas pessoas Vamos tentar por outro meio Está parecendo a Dilma Até por isso que eu estou De vermelho aqui Não acho Que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar Nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Tá Vamos tentar de outra forma Se eu falar pra você Que eu tenho tudo Então agora Isso daqui Quer dizer tudo Ok Então eu tenho tudo Quer dizer que não me falta nada Então eu tenho tudo Eu tenho tudo Quando eu falo Eu não tenho tudo É porque está me faltando Alguma coisa É só você inverter o processo Eu tenho nada Quer dizer que eu não tenho Alguma coisa Falei que ia ser complicado Bom Eu acho que algumas pessoas Já entenderam Mas eu tenho certeza Que tem um aí Que não está entendendo E Eu vou tentar explicar De outra forma Para ajudar vocês Mas Quando você fala Eu não tenho nada Você tem que imaginar Que nada É um zero Ok Então vamos falar assim Vamos de trás para frente Eu tenho cinco reais Eu não tenho cinco reais Eu tenho quatro reais Eu não tenho quatro reais Eu tenho três reais Eu não tenho três reais Fica com esse pensamento na mente Então se eu tenho cinco reais Eu tenho cinco reais no bolso Eu não tenho cinco reais Está me faltando Ok Vamos diminuindo Eu tenho dois reais Eu não tenho dois reais Eu tenho um real Eu não tenho um real Agora se eu falar assim Eu tenho zero reais Quer dizer que eu sou pobre Se eu falar Eu não tenho zero reais Quer dizer que esse zero reais Não está no meu bolso Então qual é a quantidade Que está no meu bolso É de um Para cima Deu para entender agora melhor? Então eu não posso falar assim Eu não tenho nada Porque se eu estou Se eu estou negando Que eu tenho nada Eu estou afirmando Que eu tenho algo Deu para entender agora melhor? Então vamos tentar de novo Se eu negar Que eu tenho nada Eu estou afirmando Que eu tenho alguma coisa Então se eu negar Que eu tenho zero Eu estou afirmando Que eu tenho um para cima Eu acho que deu para entender agora Então se eu afirmar Eu tenho nada Eu estou falando Que eu sou pobre Eu não tenho nada Bom Aí eu acabei de usar O visto de linguagem no português Espero que isso não te confunda Mas se eu estou afirmando Que eu tenho zero Que eu tenho nada Eu estou afirmando Que meu bolso está vazio E se eu falar assim Eu não tenho nada Eu estou negando Que eu tenho zero Então eu estou afirmando Que eu tenho um para cima Eu acho que isso Vai fazer você entender Por que que eu não posso falar I don't have nothing Porque no inglês Ele é bem literal Eu não posso negar Que eu não tenho nada Então vamos para o último exemplo Se eu falar para você É assim Eu não falo nada de inglês Eu estou enfatizando nada Eu não falo nada de inglês Eu estou falando para você Que o meu inglês não é zero Eu estou negando Eu não falo zero de inglês Ou seja Eu não falo nada de inglês Ok? Então eu estou afirmando Que eu falo pelo menos um pouco Deu para entender? Eu não falo tudo do inglês Eu estou afirmando Que eu não sei 100% Então aí você tenta entender O porquê a gente não fala I don't have nothing Ok? Eu espero que isso tenha te ajudado A entender como que é complicado A vida de um professor Explicar essas coisas E é muito mais fácil você Entender, aceitar E pronto Entende que I don't have nothing é errado Não tenta entender o porquê Por que que é errado Mas se você tentar Tirar uma resposta do professor Ele vai te confundir Ele vai se confundir E ele vai fazer um vídeo Para o YouTube Para você dar risada Ok? Bom Eu espero que isso tenha te ajudado Espero que você se divertiu Com essa explicação Espero que fez sentido Se não fez sentido Coloca aqui embaixo Nos comentários E me fala Por que que você acha Que não fez sentido Se fez sentido Se abriu sua mente Coloca nos comentários também Porque eu Eu acho muito interessante isso Porque na minha cabeça É tão claro É tão Sabe Eu consigo entender Eu talvez Eu estou pensando em inglês Mas eu não consigo entender Como que alguém Ficaria tão confuso Com essa explicação Mas eu estou curioso Para saber O que que você achou Se eu te confundi Ou se eu te ajudei Ok? Mas a questão É que Espero que essa dica Ajudou vocês Compartilhe com seus amigos E se você se confundiu Manda para um amigo Para ver se ele vai se confundir também Ou se ele vai entender E se ele entendeu Olha Ele pode te explicar melhor E se tiver uma explicação melhor Coloca nos comentários Talvez eu esqueci de algum ponto Bom pessoal E amanhã meio dia Tem vídeo novo Todos os dias Tem vídeo novo Nesse canal Então se inscreva Comente Dê aquela curtida Se você quiser aprender Mais inglês Vai estar aqui no final Você pode clicar na playlist Para ver o curso completo Hoje eu só te dei uma dica Uma coisa mais divertida E também Passando uma experiência De professor Porque que é engraçado Porque que é difícil Você tentar explicar Uma coisa complexa Do inglês Bom Espero que vocês tenham gostado I'll see you tomorrow Bye bye E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri